E quando o talento é usado para gerar lucros, Deus está fora. Revelação que gera lucro, não é revelação, é espírito de adivinho. E eu ando preocupado, porque está cheio de falsos profetas nas igrejas. Está cheio de adivinhos nas igrejas, está cheio de adivinhos na internet. Ezequiel 13 enquadra eles, eles dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não os enviou. E Deus é contra eles, eles ficam revelando o que não existe. E eu vejo duas coisas fatais dentro das igrejas. Os falsos profetas e os que patrocinam eles. Os que gostam deles, porque chamam o pregador hoje, que prega o evangelho. E simplesmente o evangelho. Se Jesus quiser usá-lo em profecia, Jesus vai usar. Mas este não é o foco, o foco é ele pregar o evangelho. Quase não vem ninguém. Agora chama o cara da revelação. Vai ter que pedir cadeira emprestada. Porque o povo está viciado em revelação. O povo quer revelação. Já pedem oração para você assim. Irmão, ora por mim. O que Deus mandar falar, fala tá. Aí você ora, esvazia o céu. Quando você termina, o irmão fala. O irmão não viu nada não. Dá vontade de falar não, porque eu estava de olho fechado. Mas a gente respira, porque as pessoas estão viciadas em revelação. Aí vem o charlatão do pix. Eu tenho uma revelação para você. Mas você tem que fazer um pix. Deus não quer seu dinheiro. Mas quer provar sua fé. Faz um pix, que eu tenho uma revelação que vai destruir tudo. Aí eles vêm na igreja. Observa quem tem carrão. Observa porque eles não vão na casa de pobre, não. Ele só vai na casa dos riquinhos da igreja. Aí lá eles revelam tudo. E é só revelação boa. O riquinho lá em adultério. A leló traindo a esposa. A riquinha lá toda sensual. Jezabel toda. Mas ele não revela nada que vai consertar não. É só palavra de bênção. Porque está interessado no dinheiro. Aí pede grana, pede pix, pede aliança. Mas a casa caiu para eles aqui hoje. Aqui não. Aqui não tem vez para eles. Mas ainda tem uma geração de Paulo e Silas que está revoltada com esses falsos profetas. Esse espírito de adivinho vai cair por terra. Eu vou ser mais enfático. Talento que é usado para lucrar não deve ser patrocinado pela igreja de Cristo. Até quando nós vamos patrocinar exigências de artistas gospel? Que pedem 10 mil, 15 mil. Que pedem carros de luxo. Que pedem restaurantes de luxo. Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz que é para a gente fazer primeiro para os domésticos na fé. Em vez de a gente patrocinar luxo para a artista gospel, bora patrocinar para os nossos. Aleluia! Arabando, chora, cala, chorando. Vamos cuidar dos nossos. Mas, para querer avivar a igreja, supostamente avivar, porque isso não aviva a igreja, isso atrai massa, porque esses nomes de artista atrai público, atrai multidão, atrai muita gente, atrai homens. Mas esses cultos são para homens. E se a gente fizer culto para homens, os homens vêm. Mas se a gente fizer culto para Deus, Deus vem. E quem quer Deus, vem também. Um negócio não é fazer culto para homens. É fazer culto para Deus. Essa palhaçada gospel tem que acabar. Nós não podemos ficar patrocinando artistas gospel. Se teve exigência demais, não traga. Use os pregadores da casa. Ah, mas os pregadores da casa, a gente já está enjoado de ver eles. Lembra de 2 Reis capítulo 4? Eliseu disse o que é que tu tem em casa? A tua serva não tem nada em casa, senão um vaso de azeite. Aí olha o que ele diz. Vai, sai pegando vasos vazios e não pouco. Traz os vasos de fora. Mas foi o de dentro que encheu os de fora. Aleluia! Porque ser avivado com o pregador de fora é fácil. Dar glória com o pregador de fora é fácil. Marchar com o pregador de fora é fácil. Ser o crente do manto com cantor e pregador de fora é fácil. Mas isso não prova que você é avivado. O que prova que você é avivado é você marchar com o teu pastor pregando. É você ser cheio no culto de oração. É você estar aqui no culto de doutrina. Não com o pregador e cantor de fora. É bom ter gente de fora. É. Mas não podemos viciar a igreja. Parece que o culto em algumas denominações só é avivado com gente de fora. Isso não pode acontecer. Não podemos fazer festa para avivar a igreja. Não se faz festa para avivar a igreja. Se faz festa para celebrar o avivamento que tem. E se não tem avivamento não deve fazer festa. Tem que buscar um avivamento primeiro. Tem que orar primeiro. Tem que clamar primeiro. Tem que jejumar primeiro. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que é usado para lucrar. Para render. Para deixar líderes religiosos podres de rito. Não é errado o pastor ter um bom carro. Eu sempre digo isso. Porque irmão. Tem hora que eu tenho dó de alguns pastores. Porque todo mundo quer trazer a chave da BMW Zero. Para o pastor orar. Nem se devia orar por chave de carro. Mas a gente quer tanto mostrar que foi abençoado. Que a gente traz. Pastor ora aí. E o pastor ora. Oh irmãos. Vamos orar. Deus abençoa o irmão. Aí o irmão traz a chave do apartamento novo. Da casa nova. E vamos orar. Mas se o pastor aparecer com um carro novo. Olha aí. Está roubando. Quer dizer engraçadinho. Que tu pode morar em uma casa boa. E o teu pastor. Que deixa de dormir. Para tu ter sono. Que deixa de cuidar da família dele. Para cuidar da tua. Que ora por você. Não pode ter. Se o pastor tiver um carro zero. Olha o pastor está roubando. Eu sei que existe alguns charlatões da fé. Eu sei que existe. Que são esses. Que usam dos dons de Deus. Para lucrar. Só que tem uma geração de Paulo e Silas. Que está ficando irritada com isso. E eles passam e ela. E elogiam. Esses que tem anunciado a salvação. São homens de Deus. Tenham o pé atrás. Com quem vive revelando. Isso é pesado. Quando eu vejo alguém que revela demais na igreja. Revela para lá. Revela para cá. Revela para lá. Revela para todo mundo. Ele tem revelação para todo mundo. Quando ele vem no meu rumo. Eu procuro o banheiro na hora. Mas tem gente que não. Sabe aquelas filas de matar Moisés no deserto? Pelo amor de Deus. Aqui em Santa Helena não tem não. Mas em Brasília. Termina o culto. Faz aquela fila com foto. Nossa. E a gente sofre com essas coisas. Aí eles pedem para a gente orar. Aí a gente ora. Se a gente não falar lá. Assim diz o Senhor. A pessoa sai triste. Você vê o semblante de tristeza. Aí ela sai de fininho e vai para outra fila. Que ela não está interessada se Deus quer falar com ela ou não. Ela quer ouvir assim diz o Senhor. Não importa se... Porque tem... Ô irmão. Tem gente que ama falar o que Deus não falou. Eu não sei se a mulher de vocês é assim. Mas a minha. Ela carrega o salto na bolsa. Ela vem de Havaiana comigo. E olha a experiência que eu tive. Parei o carro porque tem uma cidade estrutural. Lá próximo de casa. Que quando dá 5 horas da tarde. Fecha e fica só um sentido. De manhã indo. E de tarde voltando. E só abre 8 horas. E esse dia eu tive que esperar abrir. Porque eu perdi a passagem das 5 horas. Hoje já tem outras estradas que leva. Mas na época era muito difícil. Aí eu estou lá. Cheguei 8 horas no culto. Atrasado. Avisei o pastor. Pastor. Eu perdi a passagem aqui da estrutural. Vou chegar atrasado. Aí eu cheguei. Aí Natália. Amor espera aí que eu vou calçar aqui o meu salto. Eu falei. Tá bom meu bem. Ela me dá aí a chave. Aí eu dei a chave para ela. Aí eu entrei procurando alguma coisa no bolso. Assim. Na minha mão esquerda. Não sei o que eu fui pegar no bolso. Se for o celular. Na hora que eu entrei na porta. A profeta olhou para mim e disse. Varão assim diz o Senhor. Deus está preparando uma varoa para você. Eu pensei. Jesus. Não faz isso comigo não. A Natália já me dá trabalho demais. Não dou conta de duas não. Duas sogras. Aí com a mão no bolso. Eu estava com a mão no bolso. Eu fiquei. Aí eu cheguei. Quando ela devolveu. O pastor já falou. Já estava na hora da palavra. Ela falou. Vamos passar para o Gabriel. Aí eu peguei o microfone bem assim. Aí minha esposa entrou. Eu falei. Está ali minha esposa. Aí mano. Saiu sem graça. Por que você fez isso pregador? Porque a gente tem que fazer isso. A revelação não bateu. Eu falei. Irmão. Tem alguma coisa errada aí. A revelação não é de Deus. Tem alguma coisa errada. É irmãos. E se Deus mandar falar. Fale também. Não seja covarde não. E fale só o que Deus mandar também. Porque as vezes Deus fala. Fala isso e isso. Aí a pessoa. Isso e isso. E mais isso. Mas isso aí Deus. Não. Mas isso não. Foi só isso. E a pessoa insiste. E é perigoso nessas filas de matar Moisés no deserto. Ver uma irmã com a foto do suposto marido. Irmão. Ora para o meu marido voltar para casa. Eu falei. Tá bom. Me compadeci. Peguei a foto. Falei. Maravilhoso. Deus falou. Não ore não. Eu falei. Que foi Deus. Ela destruiu a família do meu servo. Da minha serva. A minha serva orou. Eu restitui o casamento. E ela não vai destruir de novo. Aí eu falei. Minha senhora. Eu não posso orar. Porque Jesus acabou de me dizer. Que ele não vai tirar o marido daquela mulher de volta. Porque. Ela é a verdadeira esposa deles. Ela olhou para mim. E disse. Esses falsos profetas. Não sei como é que o pastor traz esses falsos profetas. Para vir pregar aqui. E foi saindo. Resmungando. Aí veio uma senhorinha de lá. E disse. Até que enfim. Alguém. Para ter coragem de falar a verdade. Na cara dessa descarada. Que fica querendo roubar marido dos outros. Deus não destrói uma família. Para construir outra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então cuidado irmão. O que Deus mandar falar. Fale. Mas se Deus não mandar. Não fale. E não saia por aí. Atrás de profecia. Porque você vai receber uma profeta. E depois. Ah. Eu estou desviado. Por que? Deus falou e não cumpriu. Não foi Deus. Porque até hoje. 17 anos que eu aceitei a Jesus. Tudo que Deus falou comigo. Que ia fazer. Ele fez. Tudo que Deus tem falado para mim. Que vai fazer. Ele está fazendo. Ele continua fazendo. Porque ele não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Mas o negócio. É que os verdadeiros não estão tendo espaço. Porque ninguém quer ouvir profeta verdadeiro. Porque estão tendo uma ideia. É absurda. Do dom de profecia. O dom de profecia. Não é para revelar futuro dos outros. Aleluia. Quem faz isso é cartomante. É horóscopo. É gente que acredita em signo. É gente que vive adivinhando. O ministério profético não é para. Aleluia. Revelar futuro de ninguém. Embora Deus quando quer. Ele revela o futuro. Mas esse nunca foi o objetivo. Toda vez que você vê um profeta na Bíblia. Ele vai dizer. Assim diz o Senhor. Voltai-vos a Deus. Purificai as mãos pecadores. Se arrependam e venham para Cristo. O objetivo principal do ministério profético. É para que o ímpio se converta. Sempre foi isso. Mas estão tendo uma ideia errada. Por isso que o povo é viciado em revelação. E a turma que gosta da revelação. Me perdoe. Mas você ouviu um monte de assim diz o Senhor. Quando o Senhor não estava te dizendo nada. Eu vou desviar. Se tu vai desviar por isso. Na verdade tu nunca foi crente. Verdadeira profecia é a palavra. Crente que fica aí atrás de profetada. Nunca fica crente. Agora crente que é firmado no Evangelho. Que é firmado na palavra de Deus. Ô glória. Você pode ver essas igrejas aí. Alguém disse para mim. Eu estou em uma Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano. Eu posso falar. Alguém disse para mim. Ô Gabriel. Como é que tu congrega na Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é uma igreja tão fria. Eu disse. Como? Eu falei. Eu desinformado. O Pentecoste entrou no Brasil. Através da Assembleia da Assembleia de Deus. Ele disse. Ele disse. Não. Mas o povo lá é frio. Eu falei. Não. Você está confundindo. As coisas. Não é que o povo lá é frio. É que lá onde vocês. O negócio lá é micro-ondas. Da mesma proporção que acende, apaga. E o alimento não é tão saudável. E lá é diferente. Realmente parece frio. É tipo alguém no fogão de lenha. Botando lenha por lenha. Colocando óleo. Acendendo. Assoprando. Demora a pegar. Mas depois que pega também. Fica acesa a noite todinha. E pode trazer alimento forte. Que cozinha. Mocotó. Rabada. Feijoada. Seja o que for. Aleluia. Então é isso. Mas o povo quer o que? Fogo de palha. O povo quer oba-oba. O povo quer palhaçada. O povo quer viver uma vida. Ah irmão. Como é que foi o culto lá? Foi tanto manto. E a palavra. Como é que foi? Não lembro. Foi tanto manto. Que eu não prestei atenção na palavra. Não. Eu não quero estar em ambiente assim. Aleluia. Eu quero estar em ambiente. Que a gente pula. Marcha. Afinal de contas. Somos pentecostais. Mas que seja um ambiente também. Que a palavra. Seja priorizada. Porque quem é firmado na palavra. Não se desvia. O diabo vem tentar. Olha Jesus. O diabo veio. Jesus venceu o diabo com a palavra. Se Jesus quer Jesus. O dono da palavra. Usou a palavra para vencer o diabo. Imagine nós. Somos filhos dele. Nós precisamos estar firmados na palavra. Aí aquilo foi irritando o pau. Olha só. Como eu disse duas coisas. A revelação que gera lucro. O talento que gera lucro. E a autoexaltação humana. Essa para mim talvez seja uma das mais perigosas. Esses homens. Que vos anunciam. O caminho do céu. São homens de Deus. E ela elogiava eles. Toda vez que via. Então cuidado. Quando a música levanta demais o seu ego. Ela não é de Deus. Deus nunca vai levantar o seu ego. Deus nunca vai dar a glória dele para homem nenhum. Porque senão nós vamos achar que somos alguma coisa. Que merecemos alguma coisa. E nós não merecemos nada. A graça nos alcançou. Não merecíamos. Mas ele possui infinita bondade e misericórdia. Nos amou. E nos abençoou. Nos salvou. E isso é importante. Então não aceite autoexaltação. Cuidado pregadores. Não vamos pregar mensagens que exaltam o ser humano. Não. Vamos pregar pregações que exaltam a Cristo. E se nós quisermos estar bem. Nós estaremos debaixo das suas asas. Debaixo da sua onipotência. Debaixo da sua presença. Mas grande é ele. Poderoso é ele. Isso foi irritando Paulo e Silas. E Deus vai levantar uma geração de Paulo e Silas. Quem se candidata aqui? Para repreender espírito de adivinho. Para acabar com essa palhaçada gospel. Aí Paulo aquele dia amanheceu irritado. Porque tem dia que o crente também. O pavio dele está curtinho. Ele olha e diz. Olha. Demônio. Em nome de Jesus Cristo. Sai dela. E o demônio saiu. Aí a Bíblia diz. E vendo seus senhores. Que a esperança do seu lucro estava perdida. Prenderam Paulo e Silas. Levaram para a praça. E os açoitaram com vara. Eles expulsaram o demônio. Fizeram algo para Deus. E foram açoitados. Por que muita gente não quer mexer com libertação hoje? Hoje quando fala para alguns crentes expulsar demônio. Ele corre longe. O que tem de gente. Ô pastor. O senhor não vai me consagrar não. Esse ano. Mas chama ele para ir ali expulsar um demônio. Vou nada pastor. Não. Não é comigo não. O povo não quer mexer com libertação. Porque mexer com libertação. Passa a prova. Mas vale a pena. O nome do senhor é glorificado. Aí dão uma surra neles. E prende eles num presídio de segurança máxima. Tudo isso porque eles acabaram com aquela palhaçada lá. Aí eles estão lá. Eu imagino o Paulo olhando para Silas. E Silas. O que nós estávamos indo fazer mesmo. Antes de a gente expulsar aquele demônio. Antes de a gente levar uns açoites e ser preso. Olha Paulo. A gente estava indo orar. E então vamos orar né. Não vamos parar só porque nos prenderam. Você está entendendo? Não vamos parar só porque a prova aumentou. Não vamos parar só porque o marido agora está dando trabalho. Não vamos parar só porque o filho agora está dando trabalho. Vamos continuar. Até a gente vencer de uma vez por todas. Aí eles começam a orar e cantar. Orar e cantar. Orar e cantar. E por volta da meia noite. Oh glória. Eu sou apaixonado por hinos da harpa. Tem alguém aqui que é? Sabe? Tem um hino que a primeira vez que eu ouvi ele. Parece que eu vi Paulo e Silas na prisão cantando. Sabe? Eu sei que não foi esse hino. Mas ele na minha mente parece que foi esse hino que foi cantado aquele dia. Paulo olhando para Silas. E aí Silas. Vamos orar. Orar. Agora eu vou cantar um hino. E Paulo era cantor. Foi ele o compositor. Do porquê dele. Por ele e para ele. São todas as coisas. A gente sabe disso. Paulo cantava. Eu imagino que Paulo começa. Olha. Eu vou cantar uma música. E detalhe. Os outros presos ouviam. Eles não perdem a oportunidade. Eu imagino que ele começa uma canção mais ou menos assim. Eu sei que não foi essa. Tenha dó de mim. Mas eu imagino. Olha. Eu não quero aqui ferir a exegese do texto. Jamais. Não é da minha índole. Mas eu também tenho o direito pelas leis aí da oratória, da homilética, de fazer uma conjectura. Não é verdade, doutor? Isso é isso que são mais estudados que eu. Então, olha só. Imagina comigo Paulo e Silas. Assim. Paulo, olha. Eu tenho uma canção aqui. Já achei uma flor gloriosa. E quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa. Entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte. Nas alturas de glória e luz. E os presos ouvindo. Essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. E eles cantam. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte. Que tudo pra mim é Jesus. Eu imagino Silas. Paulo, Paulo. Deus me deu a segunda estrofe. Já de muitos foi achada rosa. E os presos ouvindo. E provado o excelente odor. E o poder desta flor gloriosa. Que da vida ouviu o pecado. Presos. Muito zeloso pela lei foi Saulo. Esse cabra aqui, ó. Perseguia o povo de Deus. Mas transformado foi em um Paulo. Pois achou ele a rosa dos céus. Ai, precioso pra mim é Jesus. Eu imagino Jesus. Olha lá. Os cabra apanharam. Estão presos no presídio de segurança máxima. Eu vou descer lá e vou tremer tudo. Aleluia. E a Bíblia diz que de repente veio um tão grande terremoto. E eu amo Jesus. Porque de repente veio um vento impetuoso. Não foi verdade. Jesus tem um... De repente eu vou liberar uma palavra profética. De repente ele cura alguém. De repente ele tira alguém do hospital. De repente ele liberta alguém das drogas. De repente ele liberta alguém do álcool. De repente ele salva o filho de alguém. De repente ele salva a filha de alguém. De repente ele traz o parente distante pra perto. De repente ele repreende o espírito da contenda no ar. De repente ele traz paz. De repente ele prospera. De repente ele faz o teu nome sair do Serasa e do SPC. De repente ele batiza com o Espírito Santo. De repente ele desce aqui com poder. De repente ele aviva a igreja. De repente ele batiza os jovens. De repente ele aviva os obreiros. De repente ele aviva todo mundo. De repente a glória desce aqui. De repente ele vai se derrubar. 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 Obrigado.